As maravilhosas e aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vem com a simpatia daquelas de FEDER, FEDER, o que é FEDER? É separar o casal, que eles não fiquem em paz mesmo, tá certo? Então, se você já gostou aí do comecinho, então, dê aquele like, se inscreva no canal, se inscreva no canal, minha gente, por favor, é só apertar aí o botão vermelho, não paga nada não, todo dia eu tô aqui ensinando magia pra vocês e vocês aí, sem pagar nada, tudo de graça, separando casal, trazendo amor, orações fortes e você nem sequer se inscreve no canal pra ajudar a gente, se inscreva aí, vai? Então, vamos separar esse casal aí de um jeito bem fácil, é bem fácil mesmo, tudo você tem em casa. Então, você vai pegar duas fotos, duas fotos ou dois nomes, tá certo? Num papel assim, ó, pequenininho, você vai escrever o nome de um, cadê? Cadê o lápis? O nome de um, aqui, e o nome do outro atrás, tá bom? O nome de um e de costas o nome do outro, pode ser o nome completo, pode, não tem o primeiro nome, bote fulano do nascimento e bote três cruzinhas, tanto ele como ela, tá certo? Vocês vão pegar isso aqui e vão jogar dentro de uma panela, dentro da panela. Ah, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma bagunça tão grande aí nesse casal, minha gente. Acenda a vela, viu, de anjo de guarda de vocês, que o negócio aqui vai tá feio. Então, botou, vocês vão botar, olha aí, vinagre, vão tacar lá vinagre, azeite de dendê, o suco aí do limão, que eu vou meter aqui, olha, importa a quantidade, não, não importa não a quantidade. Se vocês tiverem cachaça, bota cachaça também, vai pegar fogo, vai não pegar fogo, meu amor. Já só acostumado a fazer isso, vai pegar fogo, não? Então, se vocês tiverem pimenta, pode botar pimenta também, mas se não tiver, o vinagre, o azeite de dendê e a cachaça já vai tá, e o suco do limão já vai tá em bom tom. Vocês vão pegar, acender esse fogo e vão deixar esse negócio lá, queimando, queimando, sim, coloque óleo pra ferver. Quando você botar aí o óleo, o óleo vai fritar, já tem o azeite de dendê fritando a cabeça dos dois, vocês vão botar óleo, pode ser qualquer óleo, viu? Pode ser azeite, mas bote óleo pra fritar bem muito a cabeça dos dois, pra eles não conseguirem machucar junto. Nada de tacadinha rápida, viu? Vocês estão acostumados aí de o cara pegar vocês, dar aquela tacadinha rápida, voltar pra casa, ou a mulher também, ou então a mulher fica em casa e o marido sai e ela fica. Então vamos parar com isso, faça, faça hoje, faça hoje isso daí. Você vai deixar ferver, 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 pronto, fez isso. Vocês vão pegar e vão deixar, vai desligar o fogo depois que esfriar e você não vai pedir nada não ainda, viu? Então, você vai pegar, deixar esfriar, esfriou, você vai levar no vaso sanitário e vai jogar isso daí. E vai dizer, agora você vai pedir ao Exu, tranca a rua, que tranque todos os sentimentos desse casal, que acabe com todo o amor que eles têm um pro outro, certo? Que eles não consigam mais ficar junto e você pode pedir, pode pedir ao Exu, tranca a rua. Por isso que a sua vela do anjo da guarda tem que estar acesa, tá certo? Vocês vão jogar no vaso sanitário e vai dar descarga, tá bom? E eles vão pra onde? Vai pra merda, é igual o relacionamento deles vão ficar. Então faça, faça agora. Não importa a lua, não importa a data e não importa a hora. Quer separar? Separa até casamento, meu amor. Então é muito poderosa. Faça, gostou, se inscreva, rapaz. Se inscreva aí, ó, e dê um like aí, se inscreva, aperta aí o botãozinho, tá certo? Beijo, beijo, tchau, tchau. E nada mais, acabaram as tacadinhas rápidas. O amo agora, o amo leva a ser sua pra sempre.